Fala galera do Tupu, tudo bem com vocês hoje? Eu vou ensinar minha amiga Andade e Skate. Vamos pegar a câmera pra ela e vocês deixem um joinha e muitos likes e se inscrevam no meu canal. E gente, o meu canal vai tá aqui na descrição, gente. Gente, olha, eu vou tentar porque eu... Ó, eu tava até treinando. Gente, eu vou começar daqui. Lembra que a câmera... Vai pra lá. Vai pra lá. Vai pra lá. Pelo amor de Deus. Vai. Olha a minha boca. Ela caiu. Ai, gente, doeu. Meu Deus. Agora é a minha vez, ó Eu sei, eu sei, galera Gente, doeu Doeu muito, gente, ó Tá ralado Vamos, vai Gente, desculpa por as imagens, porque são meio rumei Ela sabe Ela sabe, eu não sei Tipo, eu não sei andar e eu caí Vocês já estão achando Não é mentira, não é mentira, gente Meu joelho tá ralado Gente, agora é a minha segunda tentativa Vai, vai, vai Meu Deus, eu consegui Ela conseguiu, galera Ela conseguiu Gente, por favor, dá like, gente Porque por essa mitada aqui É humanamente impossível Eu fui pegar a câmera, tá queimando Meu dedo Gente, a Manuela já sabe E eu não sei direito Não, melhor não Gente, aí eu vou Minha terceira tentativa Gente, eu tenho um canal aqui Vai me seguir nesse canal É muito bom Os desafios incríveis Eu vou colocar aqui na descrição Galera Galera Galera, eu tô dentro Não, vem pra cá Que lá não tem luz Gente, a Manuela é muito burra Tem que ser no lugar onde tem luz Gente, agora é minha terceira tentativa Gente, minha terceira tentativa Ai, gente, tô com medo de cair de novo Olha onde foi parar o skate, cara Caralho, véi Ai, véi Ai Vou pegar o Gente Gente Eu caí e doeu Doeu muito Doeu muito Já é minha segunda queda Então merece o like, gente Porque tá doendo muito Sério Agora é minha quarta tentativa Pode ir Dois quantas Na hora que tu não caia Olha lá Quase 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 Gente Agora é a Manuela Gente Ela quase caiu Gente, olha A Manuela tá vindo Gente Meu Deus Gente O skate foi para a Beli Gente, a pobrezinha da Manuela Caiu junto Gente Minha quinta tentativa Galera Deixe muito like Segura aqui Calma aí, calma aí Galera Tem muito like Porque esse gato gosta de like Like, like Vai, pode ir Consegui Não, bora Não, bora Nada Ai, meu pai eterno Não, bora De pé Vai De nada, maninha De nada Oh, lasqueira Olha onde foi parar Olha onde foi parar Eu ia dar uma lavada Eu tenho que dar mesmo Eu vou Farrar 30 dias Quando eu dou uma lavada Meu Deus Eu tenho que dar Vai, bora ver A Manuela de agora É a expectativa Dessa realidade Vem Vem logo Gente, ela caiu Taquei minha cabeça Ah, isso já é mentira Ah, sabe Aqui eu toquei a cabeça Mentira, gente Mas eu caí mesmo Gente 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 Não, peraí Vamos finalizar o vídeo Vai Gente Cara, hoje Eu fui ensinar Minha amiga Hoje eu vou ensinar Minha amiga A andar de skate Então vamos lá, gente Primeiro Galera Me desenganei Era pra dar tchau Tchau, galera Deixa muito like Inscreva-se no canal E vai no canal Da minha amiga Tchau Vai tá na descrição Tchau